Jornal da Manhã. O Suferlin Qualidade Petrobras apresenta Mato Grosso e Matias e na mesma noite Loubert. Ô minha gente, era um show marvado que vocês queriam? Pois então chegou o dia hein? Nós já estamos aqui ó no Tuiuti Esporte Clube, casa cheia já, a família capital está te esperando, sabe por quê? Esse encontro está marcado já há alguns dias, não é? Nesse momento já está acontecendo no palco aqui do Tuiuti, a apresentação do Diego Franco e Rafael, logo mais o Mato Grosso e o Matias sobe ao palco e já larga a peteca também para o Loubert que vai fazer uma bela de uma apresentação. Tinha previsão de chuva inclusive pra hoje, choveu pela manhã, a tarde não choveu, a noite muito menos, sabe por quê? Essa noite vai ser sensacional. Você não perde por esperar porque nós vamos trazer todas as informações aqui também. Boa noite, boa noite. Tudo bem Mato Grosso? E aí Matias? Capital FM, estamos juntos. A número um do Paraná. Número um do Paraná. E aí gente, olha que felicidade. Olha com quem que eu estou aqui, ó. Mato Grosso e Matias. Mato Grosso, é sempre bom voltar pro Paranazão, não é? Pra nós melhor ainda. Obrigado, Tião. Prazer falar com você, com os ouvintes da capital. Realmente é muito bom. Sempre que a gente vem a Cascavel, a gente é muito bem recebido. Hoje eu estou sabendo também que está uma lotação, que vai ser muito legal, todo mundo aguardando. Matias, nós vivemos ali um período bastante difícil, vocês viveram um período bastante difícil com a pandemia, não é? Isso provou e mostrou que o amor que os fãs de vocês têm, ele é fiel mesmo porque depois que voltaram em shows, casa lotada sempre, né? Com certeza, graças a Deus. As nossas lives foram um sucesso, graças a Deus. Um beijo a nossos fãs, a cada um dos nossos fãs. É muito bom ter esse carinho, né? O artista vive disso, né? A presença física é muito melhor, não é? Com certeza, a presença física, o calor humano é bem melhor. Mato Grosso, desde lá do início, o mundo artístico viveu mudanças incríveis, não é? Vocês passaram desde a época lá do circo e tal e veio as coisas mudando, o mundo revolucionando, até que chegamos à era da tecnologia tão avançada que é hoje. Porém, vocês não perderam a essência, não perderam as raízes, DNA intacto, né? É verdade, eu acho isso importante, né? A gente tem que ser aquilo que a gente é, né? Exato. Mas a gente tá exufruindo também, aproveitando também da tecnologia, da modernidade, sem perder as raízes, com o pé atrás, sempre. Então, estamos levando as duas coisas. Sim. E tem tido um resultado bom, tá certo. Isso é pagamento pela poeira toda que comeu lá atrás, né? É verdade. Pelo mote que ele carpeiro, né? Como é que é? Costuma com nós. Costuma com nós. Vai ter hoje aquela? Tentei te esquecer. Opa, vai ter aquilo no seu programa também, aqui, ué? Claro, tem todos os dias no Canta Capital e agora pra vocês aqui. Tem uma palinha? Sim. Eita. Vamos lá. E eu queria que a minha timidez diminuísse na sua boca com o beijo que eu imaginei. Ah, se você desse o primeiro passo, a ordem desses fatores mudaria o resultado. Só eu e eu dentro do quarto. Eita, olha que presentão. Toca sim, toca sim. Que presentão, hein? Mato Grosso e Matias dando essa palinha aqui pra gente, especialmente pra você, porque a número um é pra você que a gente faz. Grupo Pupo, Mantovani Motors, JT Carlos Produções, apresenta Mato Grosso e Matias. Foi pensando em você. Escrevi a primeira poesia. Chorei de alegria, com medo de ser feliz. Foi pensando em você. Aprendi a mentir que não apresenta. Prepare o seu coração. Prepare a sua emoção, porque hoje aqui vai ser só maldade. Você mentiu quando jurava para mim, fidelidade. Como vocês podem ver, Mato Grosso e Matias já está no palco. O Tuiuti cantando nesse momento com Mato Grosso e Matias. Uma festa sensacional, preparada pra você com muito carinho pela Capital FM, porque é pra você que a gente faz. Mato Grosso e Matias em Cascavel. 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 E batando a paz, eu recortei O delírio de felicidade O que eu dei, a crente de Deus E a igreja de Jesus, só trotou de padre Nosso corpo envelheceu Mas a alma tem a meu cairnal O desejo que sempre é o coração Antes, quando eu tenho um detalhe Antes, quando eu tenho um amor Eu quero te amassar o meu Deus Olhe os seus olhos Olhe dentro dos meus pecados E os meus pecados E na minha vida não me enganou O desejo que sempre é o coração Eu quero te amassar o meu Deus Eu sei, amor, a tua vida é minha dor Eu quero te amassar o meu Deus Querendo voltar Querendo voltar e vamos voltar Minha gente Show mais uma vez Eu tenho certeza que não vai decepcionar O Paranazão tem uma história muito bonita comigo Me acolheram desde o início da minha carreira Eu devo ao Paraná Inclusive estou gravando DVD em Curitiba Esse ano aqui E eu acho que hoje vai ser uma noite especial Teve lançamento agora há pouco Do Mato Grosso e Matias Lobé também Então traz essa novidade aqui É, exatamente Até fica difícil fazer um show Depois do Mato Grosso e Matias Tá louco Mais de 40 anos Mas a qualidade que você já mostrou aí Com tantos sucessos Falando nisso, Lobé Geralmente a gente pergunta para o público Qual o sucesso que você mais gosta Fica difícil muitas das vezes Para os fãs escolher isso Mas para você Particularmente Qual é a música que Quando você vai definir seu repertório Na tua cabeça vem Essa não pode faltar Eu acho que é insano Insano é a música que marcou bastante Não desprezando tá rodada Alma Gêmea Que a gente precisa tocar Que são músicas que marcaram aqui também no Paraná Mende Roça também Não pode faltar no show Mas eu acho que insano É uma música que eu escrevi Num momento assim de turbulência Vamos dizer assim Igual os Jados falam né E é uma música assim que eu falei Rapaz, essa música ficou diferente Uma música que veio realmente De um sentimento exacerbado E eu consegui passar né Para a música ali O meu sentimento Então eu acho que é uma música Que não pode faltar História da mulher brava Da mulher brava Da mulher brava Será que todas são A maioria são Porque mulher brava É mulher boa né Então eu acredito que a maioria são Você prefere as mulheres bravas? Toda mulher é brava Certo Por quê? Em algum momento Não, ela é brava Por quê? É porque ela gosta de você Então ela tá brava Com os seus erros né Então tipo assim Ela fica brava com você Que você comete O homem ele tá sempre errado gente Tá sempre errado O homem tá sempre errado Então tipo assim A mulher é brava Ela briga com você Para você corrigir seus erros Entendeu? Então você tá errando demais Ela vai brigar com você Mas nem sempre Uma briga Significa que É algo ruim né Ela quer te corrigir Porque ela quer o seu bem Show hoje promete né Louberto? Cara a gente traz um show Bem bacana né Eu cantando Minhas principais músicas né Nesses dez anos de carreira A gente teve a felicidade De tá acertando algumas coisas aí Caindo na graça do povo Mas a gente traz um show Bem pra cima Um show com energia Bem positiva né Fazendo músicas Realmente pra animar a galera Pra galera dançar Tem a parte dos modão também Umas músicas mais apaixonadas né E mais sentimentais Mas tem de tudo Pra gente finalizar Tem como fazer uma palinha Dá uma palinha Você escolhe Ah É Tem uma música que a gente gravou Junto com o Guilherme Benuto Que né É a nossa última de trabalho aí Meu coração não é a prova De batom vermelho De cintura fina E cabelo preso Ainda mais quando a bandida É experiente Como é que defende Imagina como vai ser daqui a pouquinho Hein minha gente Loubé pra vocês aqui na Capital FM Mais um ano de muitos shows E esse daqui é um deles Sabe por quê? Porque é pra você que a gente faz Obrigado Loubé Deus te abençoe Valeu Tião Obrigado de coração Obrigado a todos aí ligados na Capital FM Tamo junto Um beijo, um beijo e um braço Por todo o estado Na maquijada e somente Um beijo, um curva, um almoçador de um buraco Minha fraqueza com o coração Um beijo, um beijo e um braço Com o almoçador de um buraco Meu coração não é a prova De batom vermelho De cintura fina E a cabelo fez Toda a vida, mas toda a vida Mas tem Com o almoçador de um buraco Com o almoçador de um buraco Se a cabelo tem cara Não me volta Vai cá Naturalmente A gente sente A tua voz Mas eu preciso de graça E não tem graça Esse seu jeito de ser Música Meu bem Eu queria que você A salve dos meus larvos E o tempo passou Vamos lá Apoio, feijão meu e seu O feijão nosso de cada dia Autoescola Avenida Centro de Formação de Condutores E Amora Sorvetes O melhor sorvete artesanal de Cascavel e região